Eu converso com o representante de mais uma grande empresa que está presente na feira este ano. É a SSAB, uma empresa que produz aço de alta resistência. Para falar a respeito deste produto, então, eu recebo aqui no nosso estúdio, Tiago Zuntini. Ele que é gerente de vendas da SSAB. Tiago, obrigada pela companhia. Eu que agradeço o convite. A SSAB está no Brasil já há 13 anos, mas ela não é daqui, né? E ela possui há muitos anos já de mercado. Isso. A SSAB é uma empresa de origem sueca. Dato o início das operações, 1878, mais ou menos. E estamos no Brasil, como você disse, há 13 anos já. Ela atua na fabricação, então, de aço de alta resistência. Então, é a matéria-prima para a fabricação dessas máquinas todas que a gente vê por aí? Isso. Ela é produtora de aços carbonos de alta resistência, que te propicia muitos benefícios nessas grandes máquinas que estão expostas aqui hoje na feira. E qual que é a diferença entre o aço de alta resistência para o aço comercial? A grande diferença é a possibilidade de você conseguir trabalhar mais utilizando menos aço. Então, você consegue fazer equipamentos mais duráveis e mais leves, mais resistentes e mais sustentáveis. Então, esse é um grande benefício desse tipo de material. Você comentava também a respeito do peso. Ele é mais leve? Na verdade, ele é o mesmo peso do aço. Acontece que você usa menos aço para ter a mesma resistência. Este ano é a primeira vez da SSAB aqui na AgriShow. Vocês já estão no Brasil há algum tempo, há mais de uma década, mas é a primeira vez que se apresentam em uma feira agrícola. E como que tem sido essa receptividade? Essa feira tem sido muito interessante para nós, porque os nossos clientes são os expositores. E também nós temos um trabalho que sempre foi um dos grandes trabalhos da SSAB, foi trabalhar com o usuário final, apresentar o benefício da empresa, no que o material faz, para que eles fomentem junto aos fabricantes esses materiais que lhe propiciam benefícios diversos. E em qual segmento que a SSAB atua aqui no Brasil? Ela é muito conceituada no mercado de mineração e transporte, principalmente transporte de grãos e mineração na parte de grandes minas e pedreiras que você consegue melhorar a produtividade da mina, diminuindo a parada dos equipamentos. Você trouxe para a gente, Tiago, um pequeno aço aí, um exemplo, para fazer uma demonstração. Pode mostrar para a gente um pouquinho, por favor? Eu seguro o seu microfone. São duas chapas de aço, uma de aço tradicional e outra de aço de alta resistência, que é uma forma simples de mostrar o benefício e a diferença de um aço para o outro. Então, nós temos duas chapinhas iguais, e quando a gente dobra, ao retorno, a gente vê a diferença do material. Então, a chapa que mais dobrou é a tradicional e a chapa que menos dobrou é a de alta resistência. Então, isso teria que fazer muito mais força para fazer a mesma dobra de um aço convencional. Então, isso te propicia essa redução de peso. Então, você tem a mesma espessura, só que muito mais resistência. Bom, então, vocês vieram aqui à feira pela primeira vez, fazendo contato com essas marcas expositoras. E hoje a gente chega ao fim da AgriShow. Como que foi o balanço desse primeiro contato? Olha, tem sido muito positivo. A forma de trabalho da SSAB é uma forma muito institucional de apresentar os benefícios que o produto pode agregar. E a gente, passando pela feira, a gente vê muitos fabricantes, principalmente John Deere, Case, que eles estão enfatizando muito a questão de performance dos equipamentos. Então, redução no consumo de combustível, redução no desgaste dos equipamentos e melhora de produtividade com menos parados equipamentos. Então, são pontos que a gente sempre bate na tecla, sempre pontua para os nossos clientes, que vão ser benefícios para os usuários finais. E eles estão já apresentando isso para o mercado. Então, está sendo muito positivo para nós esse retorno de um trabalho que começou há 13 anos, que agora estão começando a mostrar bons frutos nas feiras agrícolas. Por isso que estamos aqui expostos.